Olá, vamos aos destaques da semana? E eu já começo falando sobre um lançamento. Foi apresentado oficialmente ao público no início da semana no México, a picape híbrida da BYD, é a BYD Shark. Com uma cabine mais personalizada, prática e inteligente, o design é inspirado na agilidade e domínio dos tubarões. Dentre as facilidades oferecidas pelo elétrico, que promete sacudir o mercado de picapes e caminhonetes, destaque para a potência máxima, que ultrapassa 430 cavalos de potência. A aceleração, de 0 a 100 km por hora, em 5,7 segundos. E você deve estar se perguntando sobre autonomia, não é mesmo? O alcance é longo e funciona com gasolina e eletricidade. O alcance combinado é de 840 km, o alcance elétrico atinge 100 km e o carregamento é entre 30% a 80% em apenas 20 minutos. A previsão de chegada da BYD Shark aqui no Brasil é entre setembro e outubro e promete sacudir o mercado agrícola. E o destaque é o Rio Grande do Sul. A corrente do bem continua. Veja agora o posicionamento da Aco, fabricante agrícola das marcas Massa e Ferguson, Valtra e Fêniti. Quem tem mais informações, direto de Santa Rosa, Sara Kirchhoff. Olá, Elaine. Diante das enchentes no Rio Grande do Sul, a Aco Agricultural Foundation, uma fundação privada empenhada em acabar com a fome através do desenvolvimento da agricultura sustentável, informou que está realizando uma doação de 100 mil dólares à Brasil Foundation. A fundação também está estabelecendo um fundo orientado por doadores para incentivar outras contribuições para o auxílio humanitário. Os recursos angariados por meio da parceria com a Brasil Foundation serão direcionados para fornecer ajuda emergencial e para apoiar a recuperação a longo prazo das comunidades afetadas no Estado. É com você. Obrigada, Sara, pelas informações. E foi lançado durante a AgriShow o livro Manual de Máquinas Agrícolas Volume 1 pela Funesp, organizado por Tiago Franceto, Overson Silva e Lucas Gírio. Fruto de colaboração entre docentes e indústria, visa disseminar conhecimento sem fins lucrativos. Os editores destacam a importância do acesso à informação técnica para melhorar práticas agrícolas. O projeto surge da necessidade de material atualizado para estudantes. O livro aborda tratores, plantadeiras e pulverizadores, com planos para edições digitais e traduções futuras. O Notícias das Marcas vai ficando por aqui. Até a semana que vem. Tchau, tchau. Tchau, tchau.